É o Arturzinho Batedeira É o TH da Coreia, bebê Os Marla E aí, Jovano Beat Eu tô tipo GTA, dentro do carro roubado Com 5G do próprio, eu tô do lacostado Gerando na pista só com a stop do meu lado Marolado, discanque é sequência de baseado Marolando com os canques é sequência de vá por vá Ele é novinho, a cara do crime Fumando um skunk, minha buceta não resiste Me solta, faz muito estrago Exalando o tchon-tchon-vick Pisedeira, lacostada, eu vou sentar naquele pique Ele é novinho, a cara do crime Fumando um skunk, minha buceta não resiste Me solta, faz muito estrago Exalando o tchon-tchon-vick Pisedeira, lacostada, eu vou sentar naquele pique Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar naquele pique Eu vou sentar, eu vou, eu vou, eu vou sentar naquele bico Eu tô tipo GTA, dentro do carro roubado Com 5G do próprio, eu tô do lacostado Gerando na pista só com a stop do meu lado Marolado diz, que é sequência de baseado Marolando com um skunk é sequência de vácuo Ele é novinho, a cara do crime Fumando um skunk, minha buceta não resiste Me solta, faz muito estrago, exalando o tchon-tchon-vip Me zedeira, ela gostada, eu vou sentar naquele bico Ele é novinho, a cara, a cara do crime Fumando um skunk, minha buceta não resiste Me solta, faz muito estrago, exalando o tchon-tchon-vip Me zedeira, ela gostada, eu vou sentar naquele bico Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar naquele bico Eu vou sentar, eu vou, eu vou, eu vou sentar naquele bico Deuvalo Beach Me fez nesse bici bici Do sofá do... Legenda Adriana Zanotto